A professora Valdiana Gomes, aula de gramática para vocês, vamos utilizar nossa gramática, tá certo? Mas antes de irmos para a nossa agenda, a nossa explicação, correção das atividades, vamos para a nossa acolhida, tá bom? Espero que vocês estejam bem, firmes, fortes, tá certo? Resilientes, certos de que Deus não nos abandona e a gente deve sempre procurar essa fé inabalável, tá bom? Então a gente começa com uma reflexão, titulada Começando a Enxergar a Luz, que diz assim Nossa vida é tocada por muitas luzes diferentes, a luz do sol, da lua, a luz de lâmpadas e luminárias, a luz do fogo, as luzes da cidade, a luz da velha e da lamparina, faróis, luzes noturnas, luzes de neon, luzes fracas, luzes ofuscantes, luzes que enganam e luzes que confundem. Todas elas têm uma coisa em comum no fim, apagam-se. Não são confiáveis, jamais podem ser usadas como a luz principal que iluminará a nossa vida. Há somente uma luz que jamais se apaga e esta luz provém de Deus. Ela é Deus. A luz de Deus é a verdadeira luz, ela nos esclarece. Todas as outras luzes confundem. A luz divina revela a verdade. Todas as outras luzes obscurecem a verdade. A luz de Deus nos tira da cegueira e nos ajuda a enxergar de uma forma que nunca conseguimos antes. Ele diz, guiarei o cego por caminho que não conhece. Falou, eis, andar por veredas desconhecidas. Então, que a gente procure realmente em todos os nossos dias essa luz especial, essa luz que nos ilumina verdadeiramente e vem de Deus. Tá bom? Feito isso, né? Vamos para a indicação da nossa aula. A gente começa com a correção da atividade da gramática. E começa na página 130 a 136. Tá certo? Então, orientação para a aula. Ânimo, nada de preguiça. Vamos pegar o livro de gramática. Às vezes a gente faz uso do módulo. Mas nesta aula nós vamos usar apenas a gramática. Tá certo? Então, por favor, com vontade. Pegue sua agenda, faça anotação para não ficar cansativo para atualizar depois. Capricha na letra. Muitas pessoas não estão fazendo nesse momento um momento de aprendizagem. E a gente tem que fazer o que é possível para que a gente não fique totalmente prejudicado. E isso depende de você. A sua boa vontade de atualizar as suas tarefas. Eu sei que não está sendo fácil, mas pior seria. Bom, então vamos lá. Página 130, flexão dos substantivos e dos adjetivos. Nós temos aí para falar e escrever com adequação. O rei nu. O rei gordão cochila, abre o bocão, coça os olhos, estica o corpo todo e logo ronca que ronca. Vem um rato e joga longe a coroa. Vem outros ratos e rói que rói. O longo, largo e dourado manto do rei. Se os meninos entrassem no palácio, descobririam que o rei está nuzinho e gordão. Sem coroa nem manto. Já no fim da tardinha, brincando na praça, os meninos viram e vibraram com a corrida dos ratos, saindo do palácio. Era uma vez um rei, muitos ratos, gorduchos, tontos e fartos, rindo muito do rei, do seu ronco e da sua nudez. Alice no País da Poesia. São Paulo, Petrópolis, 2009, página 35. O poema de Elias José tem como referência o conto maravilhoso A Roupa Nova do Rei, de autoria do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, publicado em 1837. Identifique um verso que indica a relação do poema com os contos maravilhosos. Então, a gente vai entender que os contos maravilhosos, ele tem um início, um costume, uma citação. E nesse caso, era uma vez. Bom? Na primeira estrofe do poema, o rei está cochilando. Ah, o que indica que logo depois o rei passa a dormir? O fato de ele começar a roncar. Então, são percepções importantes que você tem que ler o texto com atenção para poder identificar. Aí, a gente passa aqui para a página 131. O que ocorre depois que o rei dorme? Vem ratos que tiram a coroa e róem o manto do rei, deixando-o nu. Vem ratos que tiram a coroa e róem o manto do rei, deixando-o nu. As palavras gordão e bocão são aumentativos de gorda e boca, respectivamente. As palavras gordão e bocão, qual dessas palavras é substantivo? Qual é adjetivo? Bocão é substantivo, gordão é adjetivo, certo? Que informação a respeito do rei esses aumentativos transmitem? Então, quais são essas informações? A informação de que o rei é um homem muito grande. Então, repetindo, a informação de que o rei é um homem muito grande. Quarta questão. Observe esta frase. O rei gordão cochila. A. Reescreva passando para o plural o que for possível. Os reis gordões cochilam. Certo? De novo. Iniciando com letra maiúscula, tá certo? Tenha toda atenção. Os reis gordões cochilam. Que variação sofre as palavras rei e gordão quando passadas para o plural? O substantivo rei ganha, no final, a letra S. O adjetivo gordão tem a terminação ã, substituída por ãs. De novo, para não confundir. O substantivo rei ganha, no final, a letra S. Reis. Gordão tem a terminação ã, gordão. Porém, vai ser substituída por ãs. Gordões. Certo? Substituindo-se a palavra rei por rainha, como fica a frase? Então, você tem que parar, analisar, ver o que a questão está pedindo e, em seguida, reescrever. A rainha, gordona, cochila. A rainha, gordona, cochila. Em o rei está nozinho e no fim da tardinha, que sentido tem os diminutivos nozinho e tardinha? Nozinho tem o sentido de totalmente sem roupas. Tardinha tem o sentido de quase anoitecendo. Tá bom? Conforme você notou, ao responder as questões anteriores, os substantivos e os adjetivos da língua portuguesa sofrem, né, sofreram algumas variações para indicar masculino e feminino, singular e plural. Essas variações são chamadas de flexões. Aquelas pessoas que podem ser alteradas para o feminino ou para o masculino por singular ou plural, elas são flexionadas. Por isso que nós chamamos de flexões. Neste capítulo, você conhecerá a flexão de gênero do substantivo e dos adjetivos. Então, vamos ver aí. A noção de gênero na língua portuguesa costuma ser associada ao sexo dos seres. Entretanto, não devemos confundir sexo dos seres com o gênero da palavra, pelas seguintes razões. Todos os substantivos do português, tanto os referentes a pessoas e animais, quanto os referentes às coisas, têm gênero. O garoto, a garota. Lápis, a saia. Mesmo substantivos que se referem às pessoas ou animais apresentam, muitas vezes, diferença entre sexo e gênero. O indivíduo é sempre masculino. A cobra é sempre feminina. Assim, o gênero masculino e feminino da palavra nem sempre indica o sexo do ser. É apenas um princípio convencional. Isto é, combinado na língua. O feminino dos substantivos geralmente é formado pela troca de O por A, ou pelo acréscimo da vogal A no final da palavra. Porco, porca. Trocando O pelo A. Escutor, escutora. A gente acrescentou. Há substantivos que admitem dois gêneros. Entretanto, o significado da forma masculina é diferente do significado da forma feminina. Veja alguns exemplos. O rádio, o aparelho receptor. A rádio, a estação, a emissora. O cura, o padre. A cura, a recuperação. O feminino dos adjetivos, sexto ano, geralmente é formado do mesmo modo que os dos substantivos. Está certo? Isto é, pela troca de O por A, ou pela acréscimo da vogal A ao final da palavra. Furioso, furiosa. Holandês, holandesa. Há adjetivos, porém, sexto ano, que têm uma só forma para o masculino e para o feminino. Time juvenil, literatura juvenil. Menino feliz, menina feliz. Alguns podem oferecer certa dificuldade, está certo? Quanto à formação do feminino. Por exemplo, eibê, eibéia. Mau, má. Cristão, cristã. Europeu, europeia. Tá bom? Aí nós vamos ver agora, colocar em prática, né, o que nós estávamos analisando. Leia os quadrinhos a seguir de Laerte e responda as questões de 1 a 3. Vou fazer um boneco para a mamãe. Ela vai adorar. Ainda mais porque o modelo fui eu. Mãe, feliz dia das mães. Oba, Will Smith. Calma, pai. No dia dos pais, você ganha a Valéria Vanessa. Vanessa, né? Suriar fez um boneco para dar de presente à mãe. Que data a Suriar está comemorando? O dia das mães. Na opinião do pai, por que a mãe iria gostar muito do presente? Porque o pai achou que o boneco seria parecido com ele. Segunda. Releia os balões dos quadrinhos. A que classe gramatical pertence as palavras boneco, mamãe, modelo, mãe, pais? Então, se você vai analisar. Se ele não está qualificando, se não está adjetivando, ela vai participar e pertencer à classe dos substantivos. A B, faça a flexão de gênero do substantivo. Boneco, boneca. Mamãe, papai. Modelo, a modelo. Mãe, pai. Pais, mães. Como é feita a flexão de gênero desses substantivos? Boneco, né? Você trocou pela troca de O por A. Mamãe, né? Pais, pela troca de uma palavra inteiramente diferente. Modelo, pelo uso do artigo O ou A. Dependendo do que você queira expressar. Professora, eu tenho que fazer assim? Explicar assim? Exatamente. Repetindo para você entender. Você que está com dificuldade ou que não tenha respondido essa questão. O boneco, pela troca de O por A. Aqui a gente botou boneca. Mamãe, mãe, pelo pais. Pais, mães. Pela troca por uma palavra inteiramente diferente. Modelo, pelo uso do artigo O ou A. Tanto mamãe como mãe, a gente trocou totalmente. Certo? Espero que você esteja aí acompanhando. Agora a gente vai para a página 134. Observe o último quadrinho. O que a expressão facial do pai demonstra? Por quê? Demonstra que ele não gostou de Suriá ter colocado o rosto de outra pessoa no boneco. O que a expressão facial da mãe demonstra? Comprova o contexto da fala. E ela adorou, pois diz. Oba! Levante potes, sexto ano. Por que para presentear os pais, Suriá teve a ideia de colocar em bonecos o rosto de Will Smith, ator famoso de Hollywood, e o de Valera Vanessa, modelo e dançarina da TV Globo? Provavelmente, porque a mãe admira o ator e porque o pai ficaria feliz ao ser apresentado à figura de uma mulher bonita. Os substantivos, quarta questão, e os adjetivos terminados em ão, fazem o feminino de três formas. Irmão, irmã, leão, leoa, comilão, comilona. Dê o feminino das palavras abaixo distribuídas em três colunas, conforme o exemplo. Ancião, artesão, leitão, solteirão, bobão, cirurgião, guardião, espertalhão, patrão, cidadão, peão, cinquentão. Aí vamos lá. Guardião, artesão, cirurgião, cidadão. Com o A, leitoa, patroa. Cuna, bobona, peona, espertalhona, solteirona, cinquentona. Então vamos lá. Primeiro, que é com ancião, guardiã, artesã, cirurgião, cidadã, leitoa, patroa, peona, espertalhona, solteirona, cinquentona. Alguns substantivos apresentam formas inteiramente diferentes para indicar o masculino e o feminino. Por exemplo, homem, mulher, zangão, abelha. Indique o feminino dos substantivos da primeira coluna relacionando com os da segunda. Aí na primeira coluna nós temos cavalheiro, cavaleiro, padrasto, rei, bode, burro, cavalo. Na segunda coluna nós vamos ter égua, cabra, dama, madrasta, amazona, rainha e besta. Então vamos lá. Cavaleiro, dama, cavaleiro, amazona, padrasto, madrasta, rei, rainha, bode, cabra, burro, besta, cavalo, égua. Tá bom? De novo. Então você vai fazer aí essa associação. Aí nós vamos para a página 135. Na página 135 nós temos que alguns substantivos são invariáveis quanto a gênero, isto é, apresentam a mesma forma que quer se refiram a seres do sexo masculino, quer a seres do sexo feminino. A indicação do sexo deve ser a que se refere e feita de três maneiras. Pelo acréscimo de macho e fêmea, no caso de certos animais. O jacaré macho era enorme. O jacaré fêmea sumiu na lagoa. Por meio dos artigos, o dentista estava ocupadíssimo, a dentista estava ocupadíssima. Ele foi a principal testemunha no julgamento, ela foi a principal testemunha no julgamento. Veja a lista de palavras a seguir, na qual se inclui substantivos invariáveis quanto a gênero e também substantivos variáveis. Então vamos lá. Escolha um substantivo da terceira coluna. Três frases em que, pelo contexto, fique claro seu emprego. Em referência a um ser do sexo feminino e uma delas a um ser do sexo masculino na outra. Então você escolhe aí qual a sua melhor frase, tá certo? Vou deixar o critério de cada um. E agora nós vamos para a página 136. Nada de preguiça, fique atento, faz a correção para ver o que está acertando, o que está errando, tá bom? Então vamos lá, sétima questão. Deu sentido dos substantivos destacados nas frases a seguir, atentando para o gênero de cada um deles, se necessário, consulte o dicionário. Aquele rádio está tão ruim que não consigo sintonizar nenhum rádio. O rádio é o aparelho, a rádio é a emissora. O homem da direita é o cabeça da quadrilha. Cabeça, chefe, líder. Mário é uma cabeça, foi aprovado no vestibular sem fazer cursinho. Cabeça é pessoa muito inteligente. Peguei uma lotação para ir rodoviária, ônibus pequeno usado para transporte coletivo. Sinto muito a lotação está completa. A capacidade de um veículo de uma sala de espetáculo. Na língua portuguesa, há muitos substantivos que são masculinos na norma padrão, mas são empregados no feminino, na linguagem oral e coloquial e vice-versa. Estão nesse grupo substantivos como cólera, dengue, doença, telefonema, guaraná, champanhe, eclipse, dó, grama, medida de peso. Complete as frases a seguir com uma das palavras entre parênteses, de acordo com a norma padrão e o contexto necessário, consulte o dicionário. O último eclipse do sol foi maravilhoso. A vacinação em massa impediu que a cólera se tornasse epidêmica. Eu tenho muito dó de crianças de rua. O cãozinho pesava apenas 600 gramas. O champanhe deve ser servido gelado. Toda a cál foi doada pelo fabricante. Certo? Aí a gente vai até a 136. E a gente começa agora o conceito de artigo na página 138. Mas antes disso, vamos para algumas orientações. Fizemos a correção da nossa atividade e a gente faz algumas observações. Primeiro, reconhecendo que o artigo, a palavra, que vindo antes de um substantivo indica que ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Ele também vai indicar o gênero e o número dos substantivos. E assim a gente vai entender que o substantivo é determinado de forma precisa. Indefinido, o substantivo é determinado de maneira vaga, feminino ou masculino, plural ou singular. Então a gente vai fazer toda essa caracterização do artigo. Quando que os artigos são definidos, professora? Como o próprio nome diz, quando eles definem ou individualizam o substantivo. Seja uma pessoa, objeto ou lugar. E eles vão ter essa íntima relação com o próprio substantivo. O masculino, singular. A indica feminino, singular. Os, masculino, plural. As, feminino, plural. O João gosta de jogar bola, né? Está no singular. Miranda chamou a Joana especificando o nome feminino. Os meninos, né? Plural, as meninas também. Aí nós temos o indefinido, tá certo? Os artigos indefinidos, eles determinam de maneira vaga, indeterminado ou imprecisa, uma pessoa, objeto ou lugar, qual não se faz menção anterior ao texto, né? São eles, né? O artigo é definido, um, uma, umas e umas. Aí o gênero masculino, feminino, né? Está aí, singular, plural. Aí nós temos exemplos. Um dia desses vamos sair. Achei uma moeda. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Comprei umas camisas para meu aniversário. A gente percebe aí essa relação. Aí nós temos o definido, ó, a, ós e as. O indefinido, um, uma, uns e umas, né? E assim, a gente deixa aí agora para vocês, né? Essa indicação que vai da 139 até a 144, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula, se Deus quiser.